Mega gente, estamos aqui no Colombo, estamos aqui agora no Balling City, vamos aqui fazer umas cenas boia-loucas e já voltamos. Bom, já estamos aqui agora no Balling City e vamos aqui fazer aqui uns, já falei uns pontinhos, vocês não vão ver, porque a vida é triste, estás a gravar errado, caralho. De nada, Zé. Estavas a gravar errado. Vamos lá, vamos lá, vamos agora. Porra da Câmara. Ok, o Rodrigo foi burro e não estava a gravar, o que aconteceu? Sim, foi assim também, vou gravar aqui no Stripe. Cada pu... vai. Olha, o que é que diz aqui está ampliado. Vai. Ah, assar um, dois. Com o teu azar, com o teu azar filhão. Bom, agora o Zé Rafa e ele agora vai fazer o strike. O que é o do strike foi? Strike incrível. Muito bom. Muito bom, Rafa. Eu vou tirar o primeiro e não que entrei. Foste, mano. Bom, pega aí a bola, a bola da sorte, tens de pegar a bola da sorte. Eu sou o melhor. É o quê? É o quê? É o quê? Quem? Mamãe, qual é que foi a tua opinião? Eu acho que não vai ser a minha música da sorte. Eu acho que não vai ser a minha música da sorte! Não vai ser a minha música da sorte. Não vai chegar a minha ô, cara. É o que? Afinal não vai ficar. Oi? Foi o... Eu sei o que não vai ficar. Eu sei que nemerto. Não foram nada dois. Foi o quê? em cheio, olha quem está a imprimir agora vamos ter aqui habilidades para tomar mão eu estava a importar agora dá o Rodrigo agora vai fazer o seu strike da vida a final não a final não vai agora o Rafa Rafa avançai agora vai ser o Rafa fazer um lançamento um lançamento de merda bom a cena é que eu não sei quem é que está em primeiro agora sou eu filho da mãe agora é ele é a merda bom já pois eras tu que estavas em primeiro mas agora é o Rafa o Rafa está em primeiro e agora sou eu bom senta aí bom Rodrigo agora vai fazer o master class de bowling estava a tirar o meia da cabeça da frente obrigado bom Rodrigo agora tens a ativar eu nem estava a filmar eu nem estava a filmar é vai o Rafa Rodrigo senta-te oi não foi vai Rafa agora ativa o teu super modo de saiyajin Não tem nada, é? Não tem nada. Vai, rabaz. Estava acertando. Estava acertando. Ficando, fico. Ficando agora, né? É, é o time, é o time. E achas que o Marco tava bem? Não. Pelo que está ali no placar não. Opa. Super musculhão. Bom, agora é a vez do Rodrigo e ele agora vai fazer um show. Strike. Não foi o Strike. Vai ficar à frente de quem? Vai, Rodrigo. Vai, acertamos três. É o que se chama uma derrota, não é, amigo? Vamos ver o Rafa acertar. Não, agora está. Agora está. E pior está. És uma merda. Um a um. Faltaram três. Três, três, faltam três, três. Faltaram menos? Três. Faltaram menos? Três. Rodrigo, que tal não te meteres à frente da câmera? Foi bom. Como assim, 69? Rafa. Caralho, mano. 69. Boa, filho. Eu não estou a conseguir acompanhar as cenas do Rafa. Rafa, até esperar eu estar a filmar, está bem? Não filma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esta é a bola da sorte. Duvido. Number nine. 69. É, mas duvido. Eu sei. Não deixo bem para cima. Não deixo bem para cima. Mãe. Uau. Bom, agora vamos... Segunda cena. O Rodrigo não deixou eu ver. Está na frente? Ah, vai acertar, vai acertar. Não vai. Vai acertar. Vai, vai, vai. Vai acertar num... Ai, eu sequer tempo a acertar, mano. Outra vez! Bom, gente. Último orçamento. Antes de... Ah, o último dos dois. É, o último dos dois mesmo. E a que vinha? Afinale! Com o vampiro. Olha ali o vampiro. Olha ali os caninos. Canainos. Vai, Rafa. Era bem fixe que ele acertasse nos dois. Só uma vez. É com a vibração do mundo. Bom, gente. Vamos aqui acalçar-nos. Pessoal. Já está tudo calçado. E eu sou o único público que ainda não se calçou. Mas bom, agora vamos lá para baixo. Vamos para uma zona dos brinquedos. O que é que foi? Foi o que ficou o jogo? Foi bom. Foi bom. Eu perdi muito feio. Mas bom, como é que te sentes sem vencer o jogo? Ok. Realmente, como é que te sentes? Tens de dizer profundamente. Ó, Rodrigo, mas como é que achas que o jogo vai ser bom? Ou como é que isto vai ser? Eu sou o meu parceiro. Eu acho que isto tem que ter pressão. Bom, como é que é, gente? Voltámos aqui. Ah, só umas batatas. Minhaldoa. O Rafael está comendo. Isso é o que? Borrito. Borrito. Taco Bell. Bom, depois temos aqui. Ah, não tem piada. É um sujeito. Também. Muito bem. O que é que você fez? Abrir, vem. Mas bom, basicamente é isso. Estamos aqui agora só no nosso jantar. Depois daqui a bocado vamos ao cinema. Vamos ver o quê? Exatamente. Não, mas provavelmente vamos ver Barbie. É isso, nós vamos ver a Barbie. Sim, nós somos atrasados. Nós não vamos ver o filme na altura em que ele sai. Porquê? Porque somos? Lindos. Exatamente. Mas bom, assim, basicamente é isso. E vemos daqui a bocadinho. Tchau. Pá fome? Pá fome? Pá fome é bem na minha casa. Pois nós estamos aqui de volta. Vamos agora ir ao cinema. Vamos fazer o quê no cinema? Comer a tua m****. Interessante. Bom, agora gente, agora vamos escolher o filme. Qual o filme que vamos ver? Vamos ver um filme chamado Cobweb. Vamos ver um filme chamado Cobweb, não é verdade? É verdade, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É o Cobweb na web. Vamos ver. Eu vou-vos mostrar aqui, gente. Vamos ver aquilo ali. Bonito. Vamos agora ver o filme e vamos comprar os bilhetes. e agora não sei o que vamos fazer. O Rodrigo é que vai dizer. Não. Não pausa. Não pausa. Isto está a gravar, mano. 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 Isto está a gravar. Olha lá. Não. Foda-se. Bom, gente. Estamos aqui. Terminamos de ir ao cinema. Fomos ver um filme muito bom. E eu sou agora um vlogger. Não tens algum problema com isso? Olha, é arranha. É bom. Bom, gente. Nós fomos ver o filme Cobweb. É esse filme que vocês estão a ver aí. Não é, cã? Cobweb. Achas que é muito fixe? Não. Fechaste o filme? Não. Como é que se me senta em ter visto o Cobweb pela primeira vez? Desiludido. Como é que se me senta desiludido? Porque estou desiludido. Desiludido? Desiludido. Meu p*** no teu ouvido. Mas bom, este foi o vídeo e basicamente é isso. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like. Deixem o vosso like. Meta de likes. Um. É isso, gente. É uma meta de likes. Espero que tenham gostado do p*** vosso rabo. Deixem o gostei. Vosso pai é g***. Filha bonita. Vamos a gravar. Tchau, tchau, tchau.